E aí galera, professor André Lencar com vocês, Direito Constitucional para a OAB e vou trazer hoje uma dica importantíssima para você que vai fazer a prova da OAB. Nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das constituições. Pessoal, existem vários critérios utilizados pela doutrina para classificar os textos constitucionais. Lembra que classificar textos constitucionais sempre envolve uma tarefa comparativa por parte do intérprete, porque não tem como eu classificar uma única constituição, eu tenho que comparar uma constituição com a outra ou com outras para poder encontrar critérios distintivos e critérios de igualdade. Essa é a ideia do método hermenêutico comparativo, que a gente usa muito quando se estuda a classificação das constituições. As constituições podem ser classificadas quanto à forma, quanto à origem, quanto à sua extensão, quanto ao seu conteúdo, vários, vários critérios. Como eu disse para vocês, nós temos mais ou menos ali uma dúzia de critérios utilizados pela doutrina. Nós vamos utilizar hoje o critério da origem, a origem das constituições. Vamos lá, dá uma olhada aqui na nossa tela. Quanto à origem de onde surgem as constituições, nós temos primeiramente duas grandes classificações. As constituições poderiam ser outorgadas ou as constituições poderiam ser promulgadas. As constituições ditas outorgadas são aquelas que nascem sem a participação popular efetiva. são constituições que são, entre aspas, impostas pelo poder dominante. É interessante dizer que elas têm uma característica de serem constituições autocráticas, né? Autocráticas. Viverem em países autocráticos são características das constituições outorgadas ou impostas. Constituições que trazem a vontade do poder dominante sem a participação efetiva da sociedade ou dos dominados, podemos assim dizer. Interessante que não é bom fazer juízo de valores sobre se a constituição traz conteúdos bons ou ruins. Não interessa. A constituição outorgada de 1967 no Brasil era uma constituição até relativamente boa, encomendada pela junta militar na época, mas produzida por juristas que fizeram um texto interessante. Só que os militares não gostaram do texto outorgado em 67 e fizeram uma emenda número 1 em 69, que a emenda número 1 dizia, sim, a Constituição brasileira passa a ter a seguinte redação. E aí trazia duzentos e tantos artigos. Ou seja, uma emenda que mudava o texto constitucional todo. Então, essa emenda foi muito mais, entre aspas, ruim, embora também outorgada quando comparada com a Constituição original de 67. Então, outorgada diz respeito à origem e não ao conteúdo e não aos termos constitucionais propriamente ditos. Poderíamos ter Constituições outorgadas belíssimas, ótimas, que podem até reger um país democrático. Então, seria possível que na história anterior a Constituição tenha sido outorgada, mas que o país já passou por uma democratização e não quis trocar sua Constituição, manteve a Constituição outorgada. A Constituição brasileira de 1822, de 1824, para ser mais preciso, ela foi uma Constituição outorgada por Dom Pedro, mas ela tinha um caráter até interessante para aquela época. Embora fosse um pouco ditatorial, porque previa o quarto poder, a Constituição regeu o Brasil durante um período muito longo. Foi a Constituição, talvez, mais duradoura do nosso país. Vamos ver as Constituições promulgadas. Primeiramente, alguns autores não gostam muito do termo promulgada. Prefeririam chamar essas Constituições de democráticas ou de Constituições populares, pela origem ter vindo a partir da vontade do povo. As Constituições promulgadas, por que a palavra promulgação, pessoal, não é muito boa? Porque ela se refere ao ato de trazer ao mundo jurídico uma norma nova. Esse ato de trazer para o mundo jurídico uma norma nova, em tese, não depende de ter sido outorgado ou de ter participação popular. Mas acabou fixando no Brasil essa premissa de que promulgada tem uma origem popular, uma origem votada, que tem participação popular efetiva. As Constituições brasileiras de 1891, de 1934, de 1946 e a atual, 1988, foram Constituições promulgadas, porque passaram pela aprovação popular, ainda que com alguns problemas, como no nosso caso dos senadores biônicos em 88, ou em 86, para ser mais preciso. A doutrina normalmente se contenta com essas duas classificações de Constituição quanto à origem. Mas vamos relembrar aqui mais duas classificações um pouco menos cobradas em provas, mas que acabaram trazendo aí um grande peguinha em exames da OAB. Então, de olho na tela, nós teríamos ainda as Constituições que são consideradas plebiscitárias e nós teríamos ainda as Constituições pactuadas ou dualistas. Vamos falar dessas duas últimas aqui, então. Pouco cobradas, mas cuidado. Plebiscitárias, diz o professor Paulo Bonavides, são Constituições que são outorgadas num primeiro momento, mas que posteriormente são submetidas a um referendo popular ou ao plebiscito popular. Mundo afora, muitas vezes, não se faz uma distinção precisa entre plebiscito e referendo, como nós fazemos no Brasil. Então, cuidado, que o plebiscitário aqui não se refere normalmente só a plebiscito, não. Pode ser um referendo. Então, a ideia é de que antes dela produzir os seus efeitos, eu submeta a uma consulta popular, plebiscito. Ou, ainda que ela já esteja produzindo seus efeitos, eu submeto a uma consulta popular, referendo. Basta que a Constituição tenha sido, em um primeiro momento, imposta e, num segundo momento, aprovada pelo povo. Tudo bem? Aí nós teríamos a Constituição plebiscitária. Dizem que Napoleão Bonaparte usava desse instituto, então também é chamada de bonapartista, ok? Já vi até professores falarem também do nosso ex-vizinho aqui, Hugo Chaves, e chamar essas Constituições também de chavistas, porque o Hugo Chaves também fazia uso desse expediente. Primeiro eu imponho e depois eu pergunto se gostaram. Tudo bem? Então, plebiscitárias ou bonapartistas. O professor Paulo Bonavides também lembra das Constituições pactuadas ou dualistas, Constituições frutos de um acordo entre duas classes dominantes. Ele fala que a própria Constituição Francesa de 1791 foi uma Constituição que teve essa característica, um pacto entre a monarquia que estava descendente, que estava decaindo, com a burguesia ascendente. Então, um pacto, um acordo entre duas classes dominantes. Ou seja, não é nem otorgada por um poder dominante, porque há um jogo ali de dois poderes, e nem é com efetiva participação popular, e nem é submetida a um referendo posterior. Então, um acordo, um enlace, um jogo de poderes que acaba criando um texto constitucional novo. Essa seria a Constituição pactuada ou dualista, beleza? Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje das Constituições quanto à origem. Então, mais uma última olhadinha na tela para você fixar. Então, otorgadas, promulgadas, plebiscitárias e pactuadas. Então, ótimo! Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima dica. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima dica.